Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shop Entende Tudo! No vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro americanas.com Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com suas amigas! Lave Seca Mídia 10kg Com 10% de desconto sai por R$ 3.149,10 em uma vez no cartão. Forno de mesa elétrico sugar 50 litros Com 10% de desconto sai por R$ 377,91 em uma vez no cartão. Panela de pressão elétrica ar nos 5 litros Baixou sai por R$ 349,20 em uma vez no cartão. Panela vermelha com baposeira Oster Baixou sai por R$ 129,90 em até 12 vezes sem juros. Panela de Plessãoięcy 18% de desconto sai por R$ 259,99, e em até 12 vezes, sem juros. Fogão Miller, 4 bocas, moderato, treto. No super cashback, e com 10% de desconto sai por R$ 462,60, em uma vez no cartão. Jogo de facas, inocos, 9 peças, plenos, preto, tramontina. Com 7% de desconto sai por R$ 49,28, em uma vez no cartão. Forno, micro-ondas, mídia, 30 litros. Baixou, sai por R$ 596,40, em até 12 vezes, sem juros. Magna de lavar roupas, eletrolux, 11 quilos. No super cashback, e com 7% de desconto sai por R$ 1.394,07, em uma vez no cartão. Cocktop, a gás, fischer, vidro temperado, bivolt, 4 bocas. Com 10% de desconto sai por R$ 359,09, em uma vez no cartão. Fogão elétrico, de mesa, duas bocas, a grato. Com 10% de desconto sai por R$ 116,19, em uma vez no cartão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Aparelho de jantar Oxford Cerâmica, 20 peças. Com 7% de desconto sai por R$ 185,99, em uma vez no cartão. Forno elétrico, fischer, de embutir, 44 litros. Com 10% de desconto sai por R$ 899,00, e desce no boleto. Kit com 6 potes de vidro retangular com tampa hermética. Com 7% de desconto sai por R$ 83,60, em uma vez no cartão. Fogão de piso, Blaslar Top Glass, 4 bocas, com acendimento automático. Com 10% de desconto sai por R$ 535,59, em uma vez no cartão. Cooler mini geladeira portátil, 7 litros, multilaser. Com 10% de desconto sai por R$ 373,50, em uma vez no cartão. Geladeira Consul Frost Free, 342 litros. Com 10% de desconto sai por R$ 1.754,89, em uma vez no cartão. Fritadeira Elétrica Air Fryer, 4 litros, multilaser. Com 10% de desconto sai por R$ 314,00, e desce em uma vez no cartão. Chaleira Elétrica Inox Agrato. Com 5% de desconto sai por R$ 71,00, e R$ 0,5, no boleto. Sanduicheira Mini Grill Cadence. Com 6% de desconto sai por R$ 78,86, em uma vez no cartão. Cervejeira Mídia, 96 litros. Com 10% de desconto sai por R$ 1.889,10, em uma vez no cartão. Cafeteira Elétrica Oster, 36 xícaras. Baixou! Sai por R$ 249,99, em até 12 vezes. Sem juros! Fogão Atlas, 5 bocas, preto, top do ass. Com acendimento automático, bivolt. Com 10% de desconto sai por R$ 989,00, e desce em uma vez no cartão. Grill Elétrico Hamilton Beach. Com 10% de desconto sai por R$ 224,00, e 91, em uma vez no cartão. Tritadeira Ayer Arratto. Com 10% de desconto sai por R$ 333,00, e 40, em uma vez no cartão. Geladeira Refrigerador Eletrolux. Ciclo Defrost, 475 litros. Do Super Cashback, com 7% de desconto sai por R$ 2.789,00, e 0,7, em uma vez no cartão. Aparelho de jantar deixar 20 peças. Com 7% de desconto sai por R$ 161,00, e 72, em uma vez no cartão. Não se esqueça de adquirir os produtos através do link que está na descrição do vídeo. Desta forma você ajuda o nosso canal. Deixe também o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você fica sabendo quando sai um vídeo novo. Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.